Bom, rapaziada, o Oriente tá aqui com mais um vídeo de Grand Peace Hoje eu tô aqui na contra de um amigo meu, o Dandinho, né, mano O cara que basicamente me ajudou a pegar de meu Made in Heaven e a Bizarre Adventure E ele é um cara que joga muito esse jogo aqui também, joga muito Grand Peace E eu tava querendo voltar a jogar Grand Peace, eu sei, já faz várias vezes, eu sempre desisto Mas nessa vez eu quero porque não tem nada pra fazer no Roblox O Roblox virou, ok, a gente tá na época de Simulator de Roblox, véi E eu gosto de RPG, véi E eu não aguento mais essa época Eu também não, véi, eu quero que o RPG volte logo, mano Pelo amor de anime Legends, lança, por favor Pelo amor de anime Legends, lança, véi Bom, mas seguinte, véi, hoje eu tô aqui na conta dele O Kanto tá vendo aqui a minha tela, porque a gente tá no segundo mapa, cara E aí eu quero ver aqui algumas coisas Inclusive, ele tem uma coisa que eu quero muito testar Que é a Sunasunanomi, a nova fruta lendária do jogo Eu quero muito testar isso Cara, eu vi, eu já vi vídeo dela, porque, tipo, eu ouvi vídeo dela Com o ADM fazendo, tá ligado E, mano, eu posso dizer, essa é a fruta da areia mais bonita de todos os jogos de um PC Eu ainda não vi nada sobre ela, mano, eu não vi nada sobre a televisão Eu sei que tem um Kraken só Mas olha isso aqui que bonito, véi, tipo É um barzinho aqui, eu tenho várias pessoas de várias raças Inclusive, tem uma mini Nico Robin Tá ligado que esse, que, tipo, se tu sai andando por aí, tem alguns NPCs andando, né? Eu sei, quando eu spawnei, vem um cara correndo aqui, ó Então, mas, você tá ligado o que acontece quando você ataca eles? Hum É, vem um cara da guarda a buscar você Ó, ó o cara aqui andando, ó É, ataque ele pra você ver Ó Vamos matar esse cara aqui agora Ah, não volta aqui Ó Ah, ele tem, ó, esse cara, o Dandinho já tem o cara do Kraken, mano Tem? Mano, esse cara aqui, tipo, horror, esse cara O Dandinho, ele é muito brabo, mano Que isso, mano? O maluco aqui, ó Vem pra porrada, parceiro É o guardazão, o guardazão que eu falei Vem pra porrada Nossa, acho que esses jogos aqui tem um combate diferenciado, calma Aham Nossa, é que o Dandinho é muito forte, mano Ele é, ele é forte pra caralho Esse cara é de... Matei? Matei, tá E aí, vai vir mais ou só isso aqui? Não, é só um, só um Ah, isso, fé Mano, mas olha no tanto de item que ele tem Ele tem aqui, ó Slayer Mask Blue Eu não sei, tipo Como consegue isso aqui, ó Máscara de Caçador Azul Eu não sei porque que nem aparece aqui É, isso aí é do... Ele deve tá com um bagulho, tipo, equipar... Equipar o... Não aparece Olha, ele tem várias coisas, mano, ó Kraken Armor Set Blue Mantenha muita coisa da hora, velho Essa máscara aí, velho, né É a máscara do Kraken Tipo, que você consegue matar no Kraken Não, eu sei Olha isso, o tanto de item que ele tem Foda, mano Ele tem muita coisa da hora, velho Cara, ele tem item da Páscoa Que é um, tipo, hoje em dia item raro, tá ligado? Aham Ele tem muito item de Kraken Bagulho de boss aqui, ó Coroa do Netuno Ele tem, ó Uma Mero Uma Bomb Uma Kilo Uma Bari É, nem uma Frututão especial assim Se é Biscatana, velho Caraca, mano Mano, ele tem muita coisa da hora, mano, ó Bunny Hood Mini Bunny Ah, ele tem muita coisa foda, velho Ele tem muita, muita coisa foda, ó Golden Hood Ele tem um bagulho do Crocodile, mano Kraken Purple Katana, velho Caraca É, mano Deixa eu ver Não, ele usa outra É, então, ele usa outra Tem várias Katana aqui, ó Se é Biscatana Kraken Red Katana É, ele usa vermelho Bisento Kraken Red Katana Não, é que ele tava usando, era outra Aqui, ó, tá Caraca, não Ah, tá Olha, velho Mano Olha, rock dele, ó Rock dele, ó Rock avançado Mano, o cara é muito forte no jogo Ele é muito, muito forte nesse jogo Que isso, velho Mano, eu só não sei como é que ele libera O próximo ataque da espada dele, né Muito foda Bom, mas enfim Ele falou pra mim aqui Que eu podia basicamente resetar Aqui o status dele, né Pra eu colocar aqui em espada, né Porque aparentemente, ó O negócio dele Tá em espada não É, tá em sword Então eu vou basicamente inverter aqui, ó Memoriza pra mim aqui, ó 150 É, 150 25 300 150 Ah, apareceu o chat Tá, 150 25 300 100 0 700 Memoriza aí pra mim 150 25 300 0 700 Tá Vamos ver aqui, vamos resetar o status Beleza Beleza Tá, então agora eu vou botar Eu vou começar assim, ó Vou botar 700 em fruta logo Vou botar 100 em sword, né Porque é o que É o que ele tava aqui Invertir com a fruta Como é que era aqui no estamina É, 200 200, tá Aqui era 25, né Ah, ou ele é inteligente, menino Faz sentido porque ele quer 25 E aqui é 250 Ou o que? É Faz sentido porque ele quer Ele quer black lag, mano Ele quer 25 Black lag Porque 25 é o que você precisa Pra pegar o O O Ah Tá, mas se liga, ó Agora a gente tá com os poderes aqui Da Da Asuna Sunonomi, velho Ela tá dando dano agora A parada agora que eu quero ver Ah, ele tem um guarda aqui, ó Ah, já provei? Nossa, tá danado Então vamos ver aqui, ó Vamos só bloquear pro meu ataque dele Aqui, ó Tá bom Vamos ver aqui, ó Nossa, calma Ele cansaou o ataque meu, velho Nossa Caralho, mano Que foda esse ataque, velho Calma, calma, calma Eu quero ver o E agora Tá, o E é meio E O T é um voo Ah, é bonitinho Ah, mais ou menos O voo eu não achei tão assim, não, velho Ah, não é nada demais É o voo do cocodão, viu, então É, eu achei meio feio o voo, sinceramente Mas O R aqui dele Eu achei muito incrível, mano Ele na frente, mano Tem um... Qual é o nome desse bicho aqui? É Chocobo, não é Chocobo? Não, esse bicho aqui É... Eu lembro... Cara, eu não sei o nome dele O meu não tá mandando no Debb? Não, tá mandando no Debb, não É... É o bichinho da... Da Vivi, só que eu lembro o nome certinho dele, mano Não, é que eu tô ligado Tá, calma, vamos encontrar mais alguém aqui pra atacar no meio da rua Pra ver o que que dá Ah, sim O Luffy... Ah, lembrei O Luffy fala que ele é um pato, mas aí... Não, é O Luffy fala muita coisa Ali, ó Tem vários carinhas por aqui Vamos ver aqui, ó Olha esse aqui mesmo, ó Olha isso, mano Que parada da hora, mano Ó Deve ser muito bom pra combo, mano Deve ser muito bom pra combo, mano Vamos ver, tá vindo alguém aqui, ó Acho que ele tá fugindo só E aí, amigão Deixa eu ver a atenção do guarda aqui, ó Ah, não foi Calma aí, ó Caraca Ah, acho que ele diz aqui Acho que não dá, ou dá Ah, não dá sim É assim Eita Aí, aí tu me quebra um pouco, amigão Aí tu me quebra um pouco, calma Ó Nossa, matou o guarda Matou os dois, mano Tá Espada do deserto Esse aqui é o que eu acho mais da hora, geralmente Nossa Ficou bem bonito Esse aqui ficou bem bonito Mas realmente, o que eu mais gostei até agora Foi o R, mano O R pra mim foi o melhor ataque dele, ó Eu sei que o C é muito pica O C? Ó, calma Vamos ver aqui de novo, ó Nossa, né Calma Sai Sai É coisa da... É, então Verdade Tem que mudar o Double Jump, né Tô tentando fugir aqui Mas fica bem difícil fugir dessa forma Vou morrer O problema é que, tipo A gente não sabe jogar o jogo Aí os... Os NPCs morrem É O problema é que eles me combaram ali, né Mano Eu não fui muito inteligente Eu não fui muita coisa inteligente Me ia chamar os dois NPCs ao mesmo tempo, né Mano Nem lembrando como é que vai o combate do jogo Que ia ficar defendendo e tal Porque, tipo Eu não tô acostumado com isso aqui A maioria dos jogos que eu jogo Não preciso defender É, e tipo Mano, é muito difícil ter hoje em dia Jogo que precisa defender no Roblox É, bem difícil não Até porque a maioria não gosta É E, e Geralmente eu defender, tipo Enfim, é com o player, né Com o NPC É, com o NPC é meio foda, não E tem os maluco Vamos chamar a atenção de um guarda de novo Ih, amigão Não deveria ter ficado parado com um maluco no meio da cidade Nossa, olha o range disso, mano É, eu ia comentar isso agora O range disso aí, mano É o guarda Acho que é esse aí Acho que não, velho Tá se aquecendo Dá pra jogar assim, ó Dá Coitado dele, hein Coitado desse NPC, velho Tá bom, vamos ver aqui, ó Mano, eu queria muito saber Por que que o item dele não equipa, velho Tipo, o que que acontece, velho Deve ser Se não me engano, tem uma opção Tem uma opção na armadura Que, tipo, tu coloca assim Ah, não quero que apareça no meu corpo Mas eu tô com ela Cara Eu gostaria que aparecesse Vai no inventário, vai no inventário dele, vai Calma aí, inventário Aí vai no que tá equipada aí Que é a armadura que tá equipada Ali, ó Eu vi ali Aí você coloca um Ah Aí coloca um na capa também E aí Caraca, mano Nossa, olha isso, cara Nossa, ele fica muito style, mano Ele fica muito, muito style, velho Caraca, meu amigo Dandinho tá estiloso, hein, mano Tá andando bonito pela rua Nossa, e ainda mais esse Imagina se ele tivesse a espada azul É, esse é mesmo Ele tem, ele tem, se não me engano, Bruno Calma aí, vamos ver aqui, ó O C O C, olha isso Meu Deus É Tá, foi uma mega explosão Que eu não entendia nada O R, mano Mais da hora pra mim é o R, mano É, mais da hora pra mim é o R, então Esse povo do C ali Mas o R, olha isso, mano O R é muito da hora Mano, o bagulho que eu vejo também Muita gente falando é da Gomo Nossa, mano, o ataque demora tanto pra sair Que é mais fácil pegar a espada Não, meu Deus Fala que a Gomo é a melhor Gomo de todos os jogos Então, a Gomo fala muito bem dela Eu não vi nada sobre a Gomo Nada, não tenho ideia do que ela faz Eu vi, eu vi Realmente a melhor Eu não vi nada Eu quero muito ver, mano Pra, tipo Mano, eu vou Eu, tipo O Dandinho Ele falou que vai tentar pegar uma Gomo pra mim, tá ligado Eu tô triste, só que eu tô de mera Mas vai ser muito da hora ver a Gomo, mano É, pelo menos a gente vai perder ela Mas, tipo Cara Não vemos jeito, ainda é da hora Tipo, ter fruta nova, tá ligado É É, amigo Defende, fica à vontade Nossa, isso aqui dá muito dano, velho Pelo amor de Deus Cara, ela deve ser uma fruta muito boa Porque eu pego, mano Com players, assim Vamos ver, ó Nossa Você viu? Acertou lá em cima, velho Ah, mano Isso é muito bom, mano Isso aqui é muito bom Nossa, mano Isso aqui é muito bom Muito, muito bom Vamos ver, ó Isso aqui carrega rapidão também, ó Ó Ó, o Z já tá ali Quase voltando, ó Eu quero ver o C, velho O C não conseguiu prestar atenção direito Que eu tava jogando contra a guarda É, então Vamos ver agora, ó Se liga Olha a distância disso, velho É muito grande Deixa eu jogar aqui, ó Será que pega? Pega Nossa Vai longe Usa o C, usa o C pra ver Tá, o R e o E não vai tão longe Vamos ver o C, ó Vamos jogar aqui, ó Ó É a distância também É, tipo, dá muito dano Mas sei lá, trago Ah, não dá tanto dano, não Olha aí, ó Vi sobrevê, ó O Z dele que é um absurdo Sabe o que eu acho que deve ser Vai que aí, tu sei Ah Deve ser, tipo, pegar muitas distâncias Aí tu usa eles só pra, tipo, dar um dano básico Aí tu começa o combo É Não, tipo, como você disse aqui, depende muito do combo Pelo amor de Deus Calma Nossa, é dois ainda É dois Mas eu confio agora Bom, nossa Calma aí, ó Mano, calma Uh, calma Nossa, não consegui jogar Não consegui jogar Beleza Ah, travei Aí Não, mano, eu tô travado Eu tô bugado Não consigo andar, velho É Calma aí, ó Calma aí, vamos tentar Não consigo voar 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 Nossa Essa bazuca, mano Essa bazuca aqui também é imoral, né, mano Já Eu não consigo fazer nada, velho Pelo amor de Deus Nossa É Fala se eu tô fazendo o banho Calma Calma E tipo, ah, é verdade Mas, sabe, meio que vem O jogo atualiza de novo Vai atualizar de novo mesmo que vem? É Por causa que vai Minha mãe vem de Halloween Vai vir também Aquela minha câmera com minha Hulk Aquela o quê? Aquela minha câmera com minha Hulk Calma, eu não perguntei Por causa da opção do jogo Que é muito alto seu barulho Eu sou muito baixo Uh, tá ligado aquela Mano, você não tá com sorte Eu faço Eu tento falar O cara me deu uma bazucada, velho Calma, deixa eu matar esse cara aqui Pelo menos Eu entendi que alguma coisa Me Hulk soma Fala Sabe aquela mina Que anda com minha Hulk? Ah Ah, tá A ceia do Fantainha Acho que é Peropero o nome dela Não sei É Vai vir a fruta dela Por causa que A próxima atualização do jogo É o evento de Halloween Aí vai ter a fruta dela Eu vi Acho que o Oscar de mandou O GIF do Fantainha Eu achei muito foda, né Ou foi Não, foi o Light Eu quero muito ver esse evento Porque, mano É um bagulho muito da hora, tá ligado? Vai ser muito da hora, mano A fruta dela Eu não quero ver a fruta dela Em nenhum jogo também Achei muito foda Que King Piece lançou a fruta da Big Mom E agora lançou Vai lançar essa fruta E também Que não tem nenhum jogo, mano Mas, mano Tipo, o que eu tô impressionado É o Dandinho aqui, velho Olha que maluco estiloso, velho Estiloso, mano E, tipo, ele é Fishman, tá ligado? E Fishman, geralmente, mano Só existe dois fishmen estilosos O Jimby e o Jimby O Jimby e o Jimby Tem uma armadura aqui dele Aleatória, mas Nada comparado a isso, mano Esse aqui é sobrenatural, mano Ele pegou dois blue ainda, mano Ele deve ter a espada azul também Vê se tem aí Cara, ele exatamente Essa outra aqui, ó Pelo que eu tô vendo aqui Ele não tem essa espada azul, não, velho Ele tem vermelho e roxa É, não, se ele tivesse azul Ia ficar muito combinado É, ia, mas não tem Bom, mas enfim, né, rapaziada A gente registrou aqui Assunação do Nomi A gente registrou aqui Na conta do Dandinho Tem várias coisas foda Mano, fazia um tempo Que eu não jogo o Ground Peace Fazia um tempo Que eu não via nada assim Tão foda assim no jogo E agora que eu e o Kanto Tão pensando em voltar a jogar Eu tô primeiro procurando Uma mago pra voltar a jogar Porque jogar de mera Ninguém merece Sei que ele vai reclamar Agora comigo Falando Ah, você tá reclamando É com a mera Eu nem tenho fruta É, amigo Você não tem fruta E eu tenho a mera E eu não tô satisfeito ainda assim Feliz? Não, né? É, e nem eu Mas enfim Eu também não tenho fruta, galera Fica de boa É, então Ninguém tá feliz aqui não, tá? Eu quero uma fruta melhor E vocês querem uma fruta Ninguém tá feliz Como chato Fica querendo reclamar Tipo, ah, você tem isso Se eu tivesse isso Eu seria feliz É, amigo Eu tenho isso Eu não sou feliz Deixa eu ir em paz Eu acho muito chato O povo que é assim Do Roblox Tipo, mano É um jogo, tá ligado? Um bagulho O jogo é sempre tentar melhorar É, mano Pô, me deixa aí, velho Pô, mas enfim Rapaziada, isso aqui é o vídeo Espero que tenham gostado Se quiser mais vídeos grandes Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Até lá E falou Tchau 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 Tchau